E aí pessoal, bem-vindos ao canal JigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar de The Game Awards 2020 galera, saiu a nominação dos jogos que estão concorrendo em várias categorias, incluindo o jogo do ano, tem jogo da Nintendo e será que a Nintendo tem chance de levar ou não? Vocês já viram no título, já viram aqui na thumbnail, será que Animal Crossing tem chance de levar jogo do ano nesse evento? É isso que a gente vai conversar aqui, vou mostrar todos os indicados, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento em si, eu gosto muito da Game Awards e essa edição de 2020 é um pouco especial porque ela vai estar ocorrendo de forma diferenciada devido a pandemia do coronavírus, então vamos falar sobre tudo isso aí galera, vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades de Animal Crossing levar esse jogo do ano, sobre todas as outras nominações do evento em si, beleza galera? Eu gosto muito do evento, não sei se vocês curtem, mas se você não tem muita familiaridade eu vou introduzir vocês aqui, tem certeza que vocês vão gostar, e já adianto, vai ter cobertura do canal do evento aqui, como todo ano eu faço, beleza? Vamos lá galera, vamos lá, antes de a gente falar sobre quem foi indicado, quem não foi e sobre tudo isso, lembrando que o canal de GIP tem aquela parceria com a loja Big Boy Games, beleza galera? E agora, num desconto antecipado de Black Friday, o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX está saindo por R$ 253,99, é um preço de mídia física menor do que digital, porque na loja da Nintendo brasileira está saindo por R$ 2,99, tá? Então, se você não comprou esse jogo ainda, tem vontade, a chance é agora para você ter o jogo ainda físico na sua mão, não apenas o digital, e mais barato do que o digital, tá beleza? Então, é uma das promoções da Big Boy Games nessa Black Friday, tranquilo galera? O link para você comprar vai estar aqui na descrição, compre o link que você ajuda pra caramba o canal. Lembrando, a Cogumelo Shop também é parceira do canal, tem várias promoções lá também, vou deixar um link aqui na descrição também, com várias promoções da Cogumelo Shop, tá? E a Amazon, se você quiser comprar um cartão micro-acidente de 128GB, já com a configuração perfeita, no preço bacana para você botar no seu Switch Switch Lite, link da Amazon também vai estar na descrição e no comentário fixado. Quer comprar qualquer coisa na Amazon? Alexa, Playstation 5, Xbox Series S, aspirador de pó, sei lá, uma blusa? Também usa qualquer link aqui da Amazon na descrição, no comentário fixado, vai lá e compra, você não necessariamente precisa comprar o produto que você clicar, mas só usando o link você já ajuda o canal pra caramba, beleza galera? Último recado, eu prometo, quem é membro e sub do canal está concorrendo a um sorteio de Harul Wars, Age of Calamity, beleza galera? Vou sortear no dia 28, exclusivo pra quem é membro e sub, então, aí mais uma vantagem de você apoiar aqui o canal, tranquilo? Então vambora agora, de verdade, vambora pra falar sobre The Game Awards. Bom, vou transicionar a tela de novo aqui pra vocês, eu tô no site do The Game Awards de 2020, o evento vai acontecer dia 10 de dezembro, tá? Como funciona The Game Awards? Como é que funcionava até esse ano? Porque esse ano vai ser um pouco diferente. É um evento, tipo o Oscar dos games, né? Então é reunido toda a indústria num evento presencial, representantes de cada empresa, principalmente daquelas empresas que tiveram seus jogos ali listados, estão lá pra poder curtir aquele evento. O evento, ele não é apenas pra premiar jogos, ele também é pra anunciar jogos, assim, ele é um grande evento. Então a gente vê grandes jogos anunciados, que a gente chama de World Premiere, que são anúncios inéditos, ou então um pouquinho de alguma coisa de um jogo que já tem lá anunciado, mas vai sair alguma coisa inédita lá também, então isso também acontece. Então The Game Awards, além de ter uma reunião imensa da indústria de games num lugar só, e nomear e presentear, né, com prêmios, alguns jogos e indústrias desenvolvedoras, pessoas, etc, também tem anúncio de jogos, por isso que é um evento muito legal, porque além da gente ficar naquela torcida daquele jogo que a gente gosta ganhar ou perder, a gente ainda tem anúncios de novos jogos que a gente só confere nesse evento. Ano passado, por exemplo, o Xbox Series X, o novo console da Microsoft que acabou de lançar, ele foi anunciado primeira vez na The Game Awards 2019. Primeira vez que foi visto o console em si foi na The Game Awards 2019, só pra você ver o peso da franquia, tá? Baioneta 3, o único título, o único trailer que a gente tem de Baioneta 3, se não me engano foi na The Game Awards 2018, foi lá, né? E nunca mais a gente viu mais nada de Baioneta 3, né? Então, realmente é um evento de peso, eu curto pra caramba, eu sempre faço a cobertura aqui no canal e esse ano não vai ser diferente. Esse ano ela vai ser um pouco diferente, se eu não me engano, tá? Eu tenho que dar uma olhadinha, mas vai acontecer ainda um pouco físico, mas a maioria das coisas vai ser streaming e vídeos gravados justamente por causa da pandemia, que a gente tá entrando numa nova onda aí, principalmente lá fora, né? Aqui no Brasil a nova onda meio que não muda muito porque nunca diminuiu muito, né? A gente saiu de muitos casos para médios casos, né? A gente tinha mil mortes por dia pra 600 mortes por dia, então a gente nunca teve uma queda brusca na curva e agora tá retornando no Brasil também e no mundo inteiro, então os cuidados estão redobrados e a The Game Awards vai tomar todos esses cuidados e a gente vai ter uma apresentação um pouco diferenciada esse ano, mas o show continua, galera, aí vai ser muito legal, vai ser muito empolgante, eu vou fazer essa cobertura pra vocês já 10 de dezembro, tá? Introduzido que é The Game Awards, vamos fazer o seguinte agora, agora a gente vai ver quais são os jogos que foram listados, quais são os jogos que foram nomeados pra ganhar prêmio nesse evento, beleza? Simbora. Bom, vou clicar aqui em Go Vote Now, pra gente ver aí quem foi anunciado, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai começar a carregar aqui os nomes e bora começar. Começando com o Game of the Year, que é o jogo do ano, ou seja, quais são os jogos que estão concorrendo como o melhor jogo do ano, tá? Doom Eternal, ok? Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons e The Last of Fuzz Part 2. Então aqui da Nintendo nós temos Animal Crossing New Horizons, mas que rodam em console em Nintendo nós temos o Hades também e futuramente o Doom Eternal que não chegou ainda para o console, tá? E vai chegar, tá prometido pra chegar, tá bom? Então galera, bom, aqui é onde a Nintendo tem chances de ganhar, ok? Eu diria, assim, o que eu joguei daqui, tá galera? Final Fantasy VII Remake, eu sou apaixonado por esse jogo. Pra mim, o meu jogo do ano é Final Fantasy VII Remake, tá? É, eu, quem me acompanha sabe que eu não gosto de Animal Crossing, então gosto pessoal eu não daria prêmio pra Animal Crossing, mas o Game of the Year não leva gosto pessoal, leva vários critérios, então ele tem total chance de levar. Mas pra mim, o que eu joguei? O Final Fantasy VII Remake, joguei o Animal Crossing um pouquinho, mas eu não curto muito e joguei The Last of Fuzz Part 2, na verdade eu tô jogando, tá? Eu tô com umas 4 horas de jogo, mais ou menos. E aqui pra mim, cara, é, vamos lá, o Doom Eternal tá recebendo muita crítica positiva, eu não vi uma única crítica negativa. Mas não deixa de ser aquele jogo que a gente já conhece. Final Fantasy VII Remake, ele é um jogo que é sensacional pra mim, na critério de história, ele é o melhor adaptação de gameplay de um jogo de RPG de turno para action RPG. Ele mescla o turno com action de uma forma magnífica. É o melhor gameplay que eu joguei de jogo de RPG até hoje, tá? Só que o Final Fantasy VII Remake tem algumas falhas técnicas, do tipo, é, carregamento de textura no meio do nada, texturas com altíssimas, é, baixíssimas resoluções. Então, o jogo, ele não é 100% é, tecnicamente, digamos assim. Ele é um jogo muito bom, sem contar que ele é um jogo que é um remake. Ele não é um jogo original. E ele é um jogo, ah, digamos assim, cortado. Porque ele não é um jogo que entrega a experiência completa, porque ele vai ser dividido em algumas partes. A gente não sabe quantas partes ainda. Então, tudo isso contribui pra que ele não seja escolhido o jogo do ano na minha concepção, tá? Embora, pra mim, ele seja o jogo do ano. Ghost of Tsushima é uma nova IP. Eu, particularmente, não gosto da temática samurai, mas eu tenho alguns amigos que jogaram e falaram que o jogo é muito bom. Mas ele também sofre de algumas questões técnicas, bugs, etc. Mas é um forte candidato também. Aids eu não joguei, só vi alguns gameplays. É um jogo indie, tá? Muito legal ter mais uma vez um jogo indie aqui, concorrendo ao jogo do ano. Mas eu acho muito difícil um jogo indie levar, principalmente tendo como concorrente Animal Crossing e The Last of Us Part 2. Que, na minha concepção, esses dois aqui vão ser os caras que vão disputar, de fato, esse prêmio de jogo do ano. Por quê? Nós temos dois gigantes. Dois jogos que, tipo, mobilizaram a indústria. Se eu clicar, fica colorido? Não, né? Eu tenho que logar. Ele fica... Tá meio escurinho, porque eu tenho que me logar pra poder clicar e tal. Por que eu acho que eles são os dois gigantes? E a briga vai ficar entre eles. Por quê? Quando alguém escolhe um jogo do ano, ou quando a indústria escolhe algum jogo que vai ser considerado como o melhor jogo daquele ano, tem vários critérios. Critérios técnicos, critérios de direção de jogo, critérios de, enfim, artística, de áudio. Todas essas categorias vão estar aqui, tá? Mas, no final das contas, uma coisa que é levada muito em consideração é o impacto que aquele jogo teve na indústria, tá? E tanto Last of Us Part II quanto Animal Crossing, os dois causaram um impacto muito positivo. Só que cada um na sua veia. Cada um na sua linha, né? O Animal Crossing, ele, cara, ele é o jogo que uniu todo mundo nesse momento de quarentena, onde tá todo mundo separado. O Animal Crossing, ele é o jogo mais vendido rapidamente do Switch e bateu vários recordes de jogos vendidos no mundo inteiro. Ele já passou mais de 20 milhões de unidades vendidas. Ele não se tem seller. Ele caiu na boca de um monte de gente famosa. Por exemplo, a Brie Larson, que por sinal lançou um comercial agora junto com a Nintendo. Entrando contatou lá pra fazer comercial, né? Então, muita gente que não tinha acesso a Switch, que não tinha acesso a franquia, passou a experimentar porque ele foi um fenômeno, assim, absurdo. E, tecnicamente, o Animal Crossing, ele é muito bem feito, muito bem construído também, dentro da sua proposta. O Death of Us Part II, ele é um jogo também que abalou a indústria de uma forma absurda, porque todo mundo, quando jogou, assim, a mídia especializada, tá, galera? Tô falando dos jogadores de gosto pessoal. Trataram esse jogo como um primor absoluto. E, de fato, ele é. Eu, particularmente, estou jogando. Graficamente, o jogo é impecável. A narrativa do jogo é impecável. A direção de arte do jogo é impecável. A direção do jogo em si é impecável. Diálogos, história, tudo isso dele é muito bem construído. É muito bem feito. A ambientação é absurda, tá? O que não me faz gostar muito do Death of Us, porque eu não gosto da franquia muito do Death of Us, embora tenha jogado o primeiro e estou jogando o segundo, é o gameplay. Pra mim, o gameplay, ele é... nada demais. E, às vezes, um pouco maçante, pra ser sincero. Então, o Death of Us 2, ele, tecnicamente, e por causa da história da ambientação, do envolvimento do personagem... do jogador com aquela história ali, que ele é muito... Cara, a história do Death of Us 2, o que acontece nos eventos do Death of Us 2, é mexer com a pessoa que está jogando, brother. O cara tem que ser muito coração gelado pra não mexer. E quando um jogo te toca dessa forma, de fato, ele transforma a pessoa que está jogando. Enfim, então, tecnicamente, o Death of Us 2, também, na sua linha, ele é impecável. Então, nós temos dois jogos que são, tecnicamente, digamos assim, impecáveis e que mobilizaram a indústria, as pessoas que jogaram, de formas completamente diferentes. Então, eu não... sinceramente, eu não sei quem levaria nessa disputa. E, pra mim, os dois têm chance de levar, tá? Então, essas aqui são as minhas justificativas, porque que eu acho que Animal Crossing tem a sua chance e Death of Us 2 tem a sua chance também, tá? Não estou desmerecendo os outros jogos. Como eu falei, o meu jogo do ano é Final Fantasy VII Remake. O jogo que eu joguei em 2020 com o mais gostei e o mais me diverti foi o Final Fantasy VII Remake. Mas... estou incluindo os jogos do Switch que eu joguei, tá? É... mas... eu não estou desmerecendo os outros jogos, mas, pra mim, essa briga fica entre esses dois. Ok? Vamos dar uma pselada rápida nas outras categorias? Bem rápido mesmo, tá? Eu foquei mais nesse aqui mesmo, porque é o principal. Mas vamos ver as outras categorias, ó. Ó, melhor direção de jogo, né? Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part II. Pra mim, no que eu joguei, entre The Last of Us 2 e Final Fantasy VII, The Last of Us 2 leva esse jogo, esse... esse direção de jogo, tá? Por quê? É... é uma visão criativa e inovação na direção do jogo e design. Eu não diria que... seria criativo o The Last of Us 2, mas ele é tão bem dirigido, sabe? Que talvez ele possa levar. Mas aí, como tem essa parte de... de... é... criatividade e tal... Talvez vá pra outro jogo que não seja o The Last of Us 2. Mas... eu acho que todos... eu não sei Hades e Half-Life. Mas... e nem os outros tinham, mas entre Final Fantasy VII e The Last of Us que eu joguei, os dois são muito bem dirigidos também, tá? Melhor narrativa... Mais uma vez, joguei só Final Fantasy VII Remake e The Last of Us 2. Entre esses dois, The Last of Us 2 leva com certeza. A narrativa do The Last of Us 2, embora eu não seja fã da franquia, era uma narrativa... espetacular. Espetacular. Sabe? É... é... é bizarramente espetacular. A narrativa do The Last of Us dá de 10 a 0 a narrativa do Final Fantasy VII Remake. Já o gameplay do Final Fantasy VII Remake dá de 10 a 0 no... do The Last of Us 2. Na minha concepção. Melhor direção de arte... aí vai além, né? Eu, se fosse gosto pessoal, eu daria pra Ori. Eu acho a direção de arte do Final Fantasy VII muito boa também. Mas o Ori é lindo, né? Mas aí é 2D, não sei se vai levar e tal. Todas as direções de arte aqui são boas. Todas elas. Todas são boas. Mas o The Last of Us 2 é uma pegada realista que eu não curto muito. A do Ghost of Us é legal porque, cara... Os ambientes de... Quem já viu gameplay na internet sabe. São a coisa mais linda que existe, irmão. Sabe? Tem cenas... Procure na internet. Que você vai ver assim... É impecável. E o Ori, cara... Tudo no Ori é lindo. Não tem o que dizer, né? Mas enfim... Eu não sei dizer quem vai levar isso aqui. Porque realmente é a briga de cachorro grande, tá? Aí tem... Música. Melhor música. Eu, particularmente. O The Last of Us 2 tem uma trilha sonora legal? Tem. Só que... Doom também. Geralmente a trilha sonora é maravilhosa. Mas eu não joguei e não posso saber. Eu daria pra Final Fantasy aqui. Porque... Eu tenho as músicas de Final Fantasy guardadas no meu cocoro. Então... É muito boas as músicas. São... Tipo assim... Impagáveis. Merece. Merece. Melhor ao design. Aí... Doom Eternal. Half-Life. Ghost of Steam. Resident Evil 3 e Last of Us. Né? É... Enfim. Briga de cachorro grande também. Não tem jeito. Melhor performance. Ou seja... Atuação. Ok? É... E aí... Entra como diferencial aqui entre tudo que a gente já viu. O Logan. De Hades. E o... Nadi. Como Miles Morales. Eu não joguei Miles Morales ainda. Eu vou jogar. Tá? Mas... Tanto a Ellie. Quanto a... A... Abby. Nossa. Dá um show de atuação. É show de atuação. Mas eu não sei. Eu não sei. Jogos de impacto. São jogos assim meio de chupitivos. Né? Que... Geralmente tem algum apelo social. Alguma coisa assim. Aí tem... Found. Kentucky. Spiritfarer. Tell me why. And through. The Darkest of Time. Desses todos aqui. Eu só... Eu... Eu nem joguei. Eu tenho... O... Spiritfarer. Que conta a história de uma... De uma... Pessoa que ajuda... Os amigos dela. As pessoas conseguem dela. A passar de um espectro pro outro. As pessoas morrem. Ela ajuda nessa... Nessa situação. E temos aqui... Best On Going. Que na verdade é jogos que continuam... A ser... A... A tá aí no... No mercado. Fazendo sucesso. Apex Legends. Destiny Call of Duty Warzone. Fortnite. No Man's Sky. Tudo que tem Fortnite. Eu dou... Fortnite nesse estilo cara. Porque... Eles tem uma capacidade de se reinventar. Que é absurda. Melhor indie. Tá? Carrion. Fall Guys. Agis. Spelunk. E Spiritfarer. Bom. Desses todos aqui. Eu só joguei Fall Guys. Que é maravilhoso. Tá? Mas todos são jogos muito bons. E aí eu acho que deve ficar entre... Agis. E Fall Guys. Melhor jogo mobile. Among Us. Call of Duty Mobile. Genshin Impact. Legend of Honey Terra. Pokémon Café. Olha. Pra mim vai ficar entre... Genshin Impact. E Among Us. Eu daria pra Among Us. Não pela qualidade técnica. Nada disso. Porque realmente foi um jogo... Absurdo. Absurdo. Não que Genshin Impact não seja. Mas Among Us. Tipo... É... Dominou tudo né. Dominou tudo. Melhor comunidade. Melhor suporte da comunidade. Apex Legends. Destiny 2. Fall Guys. Fortnite. No Man's Sky. Valorant. Ou seja. Galera. Que a comunidade abraça. Aí eu não sei te dizer. Melhor jogo de VR. Aí tem... Half-Life. Marvel Iron Man. Star Wars Squad. Walking Dead. Inovação e acessibilidade. Seas Creed. Grounded. HyperDot. Death of Force Part 2. Watch Dogs Legion. Também não sei opinar. Melhor jogo de ação. Doom Eternal. Odds Half-Life. Nioh 2. State of Rage 4. Desses aqui eu só joguei State of Rage 4. Que é um jogo muito bom. Mas aí cara. Tendo o... Cara. Eu acho que o Doom Eternal deve levar isso. Doom Eternal é um jogo de ação absurdo né. Melhor jogo de ação. Aventura. Assassin's Creed Valhalla. Ghost of Steam. Spider-Man. Wind of Isp. Star Wars Jedi. Lash of Fuzz Part 2. Cara. Eu não sei se o... Lash of Fuzz 2 pode ser considerado um jogo de ação. Aventura. Mas... Enfim. Não sei. Jogo de RPG. Final Fantasy Remake. Gente Impact. Persona. Wasserland. Yakuza. Final Fantasy Remake sem dúvida. Melhor jogo de luta. Grand Blue Fantasy. Mortal Kombat 11 Ultimate. Isso aqui é meio que roubado né. Porque é só a versão completa do Mortal Kombat 11. Chief Fighter V. Champion Edition. Mesma coisa. One Punch Man. E Under Night. Eu daria desses aqui. Já que tem tudo repetido. Para Mortal Kombat 11. Eu acho que é um jogo impecável de luta. Melhor jogo da família. Animal Crossing. Crash Band 2. Fall Guys. Mario Kart Live Home Circuit. Minecraft Dungeon. Paper Mario Origami King. Então aqui a Nintendo entra de peso. Como normalmente. E... Animal Crossing. Eu não tenho a menor dúvida. Melhor jogo de estratégia. Crusher Kings. Desesperado 3. Gear Tactics. Microsoft Flight Simulator. E X-Com. Não sei opinar. Melhor jogo de esporte e corrida. Dirt 5. Fórmula 1. Fifa 2021. NBA 2K21. E Tony Hawk's Pro Skater. Eu acho que leva Tony Hawk's. Por ser o mais diferentão. Melhor jogo multiplayer. Animal Crossing. Among Us. Call of Duty. Fall Guys. E Valorans. Cara. Eu não sei como é que tá o multiplayer de Animal Crossing. Tá? Mas por ser um jogo de peso. Eu procuraria de Animal Crossing. Mas eu não sei como é que tá tecnicamente o multiplayer dele. Enfim. Criador de conteúdo do ano. Ninguém liga. Porque isso é uma coisa muito focada pra fora do Brasil. Melhor jogo criado por estúdios independentes. Aí tem Carrion. Mortal Shell. Roji. Rock. E... Fasmofobia. Eu só joguei Roji. Não sei opinar direito. Melhor jogador de esporte. Melhor jogador de esporte. Melhor treinador de esporte. Melhor evento de esporte. Melhor jogo de esportes. E é tudo esporte, né? Esporte, esporte. Bom. O vídeo ficou um pouco longo, galera. Mas eu queria mostrar tudo pra vocês. Eu vou deixar na descrição. Se você quiser votar. Pode vir aqui e votar. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Falando sobre The Game Awards. Animal Crossing tem. Não tem chance de ganhar minhas... As minhas... Meus palpites aqui. Eu já trouxe pra vocês. E aí eu quero saber o de vocês. Quem leva? Bota aqui nos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que assistiram aquele like maneiro. Se inscreve no canal. É muito importante. Beleza? Compartilha com outras pessoas. Pede pra galera se inscrever aqui no canal também. Me segue no Twitter e Instagram. Arroba canal de gameplay. De preferência comprar qualquer coisa pelos links da descrição. Nas lojas parceiras que você ajuda demais o canal. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.